Olá torcedor rubro negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport largou perdendo para a equipe do Fortaleza, mas conseguiu empate num pênalti já na reta final da partida. Mais uma vez o Sport empata com o Fortaleza na Arena de Pernambuco, foi assim na decisão da Copa do Nordeste na temporada 2022. E agora o Sport com esse empate, ficando aí com seus 7 pontos em 4 jogos na classificação do Grupo A da Copa do Nordeste. Um resultado que para muitos pode até ter sido positivo, mas eu enxergo como um resultado negativo para o Sport pelo que se apresentou a partida. E a gente vai tentar detalhar para o torcedor o que foi esses 90 minutos de Sport 1 Fortaleza 1, por isso de antemão a gente sempre convida o torcedor a se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o like nesse conteúdo e claro, vir com a gente através dos comentários, dando a sua participação. De um jogo onde o primeiro tempo foi absoluto do Sport, e era justamente o momento crucial da partida com o qual o Sport deveria ter aproveitado. O Sport infelizmente ficou no caminho diante de um Fortaleza atordoado em campo. O Sport imprimiu um ritmo muito forte de jogo, e logicamente que as consequências desse ritmo forte de partida seriam sentidas ao longo dos 90 minutos, mas os primeiros 30 minutos, com chances, com oportunidades, não deixando a equipe do Fortaleza jogar, adiantando as linhas de marcação, a defesa trabalhando bem, o Sport que hoje armou um 4-1, 4-1, tendo apenas Felipe como o único volante em meio às linhas de 4, e o Gustavo Coutinho como a referência, de uma formação que para muitos e também para mim, como eu acabei tweetando, foi muito, extremamente ofensiva. Uma equipe com Fabrício Domingues, com Lucas Lima, com o próprio Alain Ruiz, com Romarinho, com Gustavo Coutinho, todos os atletas que já vestiram a camisa do Fortaleza e que hoje estão servindo o Sport, estavam na condição de titular. De uma certa maneira, Mariano Sosso também queria extrair um pouco dos atletas, daqueles jogadores que já sentiram gostinho de estar no outro lado. E isso também pesou um pouco para esse início muito forte do Sport, que poderia ter sido melhor aproveitado se o Leão tivesse marcado pelo menos um gol. Foram duas chances ali desperdiçadas, uma com Gustavo Coutinho, que cara a cara recebeu um belo passo por dentro, acabou tirando muito do goleiro João Ricardo, e o Sport poderia ter aproveitado aqueles minutos iniciais. O Fortaleza até esboçou uma certa reação, mas muito pelo que o Sport imprimiu, pelo cansaço que bateu do ritmo que o Leão colocou dentro do jogo e que seria praticamente impossível de se manter durante 45 minutos. Fortaleza também tem as suas virtudes, tem as suas qualidades, se sustentou nesse primeiro momento da partida e depois começou a sair mais com algumas estocadas mais perigosas, tentando levar perigo à meta do goleiro Kaique França. Até que existe um ditado no futebol que é muito corriqueiro, o tal do quem não faz leva, mas ele se torna ainda mais agudo quando a gente fala de equipes da primeira divisão. Quando você tem oportunidades para marcar contra equipes muito qualificadas, não as desperdice. Faça, machuque, faça o gol, se coloque à frente do placar. O Sport acabou não fazendo e o Fortaleza, com a qualidade dos seus atletas e com apenas uma mexida, feita pelo técnico Juan Pablo Voivoda. A entrada de Moisés na vaga do Luquinhas, que foi uma novidade hoje na equipe titular. O Moisés entra e com muita velocidade ganha o Fortaleza nitidamente em dois toques no meio de campo. O Sport estava todo desguarnecido. O sistema defensivo do Sport estava praticamente no ataque, numa jogada de velocidade por dentro. achou o Moisés na esquerda, ele puxa da esquerda para dentro e finaliza no canto do goleiro Kaique França e nada pôde fazer. Colocando o Fortaleza em vantagem de um Fortaleza que chegou até 30% de posse de bola no primeiro tempo. E que acabou se recuperando depois daquela pressão exercida pelo esporte, mas sem efeito algum, porque acabou não balançando a rede do adversário. O Fortaleza em poucos toques, em toques que foram cruciais para deixar um dos principais jogadores que começou no banco de reservas, a equipe do Fortaleza em vantagem no placar. No segundo tempo, o Fortaleza esboça voltar com a mesma pegada da etapa final. Já estava imprimindo um outro ritmo, já tentando envolver a equipe do esporte. Só que o esporte opta por uma sua jogada típica já há algum tempo, os cruzamentos da área. O esporte viu até o próprio Fortaleza acertar o travessão no comecinho da partida, com um toque ainda do goleiro Kaique França. Mas depois o esporte volta por volta dos 15, 20 minutos do segundo tempo a ter o controle do jogo, a ter mais volume, a buscar mais a área adversária. E foi assim, na base da pressão, empurrando o Fortaleza de um Fortaleza que poucos podem até ressaltar em vários outros conteúdos que o torcedor que também vai acompanhar aqui no canal do Anderson Batista vai acompanhar posteriormente em outros canais. Fortaleza cansou. Fortaleza vem de um resultado de 3x3 pelo Campeonato Cearense, onde ele foi psicologicamente e fisicamente muito, bastante exigido. Um jogo contra o Ceará, estressante, estava perdendo por 2x0, virou a partida, tomou o empate no final. E assim, por mais que você tenha peças de reposição, jogadores que no banco de reservas possam manter o nível da equipe o mesmo. Como, por exemplo, a substituição no gol, a lesão do João Ricardo à entrada do Santos. Para mim, até melhora a situação do gol da equipe do Fortaleza. E tantos outros jogadores que acabaram entrando na partida, como o próprio José Welleson, para tentar dar um controle no meio de campo e valorizar um pouco mais a marcação. Mas a gente percebe que a partir dos 30, a equipe do Fortaleza já cai de rendimento. Porque o nível de exigência do jogo do esporte é muito parecido com o que aconteceu no final de semana. E para o Fortaleza, para qualquer equipe que esteja no início de temporada, isso pesa, e pesa bastante. E foi o que aconteceu. O esporte não foi uma equipe criativa. Teve, sim, um lado técnico mais bem apurado. Hoje pode-se dizer que o esporte de Mariano Sosso competiu. Diferentemente de outras partidas, onde N interrogações eram colocadas pelo torcedor, a gente deu para perceber que hoje o sarrafo subiu um pouco mais e o esporte acompanhou esse sarrafo. O sarrafo do Fortaleza é um sarrafo de disputa um pouco maior, porque trata-se de uma equipe da primeira divisão. Então o esporte foi exigido. Correspondeu às expectativas. Faltou o gol no primeiro tempo, mas no segundo continuou pressionando o adversário em busca desse gol. E até que num lance de cabeceio ali do primeiro pau, um escanteio cobrado pelo Alan Ruiz, a bola sobra para o Gustavo Coutinho. Ele é cargueado pelo José Welleson, ex-jogador do esporte. E na cobrança, o Gustavo Coutinho, no meio do gol, ele acaba colocando a partida em pé de igualdade. Depois ali, já 42 minutos do segundo tempo, o esporte tenta esboçar uma pressão final em busca do gol da virada. E o Fortaleza pregado. A gente percebe nitidamente que, mesmo a equipe fechada e a maioria das equipes que jogam fora de casa e que adotam essa postura um pouco mais defensiva, elas buscam os contra-ataques. O Fortaleza não estava conseguindo contra-atacar, mesmo com as cinco substituições feitas pelo técnico Juan Pablo Voivoda. A equipe pregou nitidamente o lado físico do Fortaleza. Ele foi sentido. Deu para perceber que a equipe, no segundo tempo, não conseguiu render a mesma coisa do que na etapa anterior. E o esporte continuou em cima. E foi a equipe que menos mexeu. Abafando, cruzando bola, tentando incomodar o goleiro Santos. E, para mim, o pecado capital que poderia ter decidido a partida foi a última falta. O esporte teve a chance de colocar a bola na área. Estava ali postado para a cobrança. O Lucas Lima e o Arthur Kaique, que para mim já era um equívoco. Até porque o Alan Ruiz já havia deixado o gramado. E o Arthur Kaique foi quem cobrou a última falta. A última bala que o esporte tinha na agulha para tentar, quem sabe, uma possível virada no jogo. Aquilo era a bola para o Lucas Lima cruzar. E, quem sabe, tentar alguém ali num cabeceio para sair com os três pontos. A cobrança do Arthur Kaique, jogador bastante criticado. Outro que também não fez um bom jogo hoje foi o Romarinho. Mais uma vez, uma partida altamente questionável por parte do Camisa 11 e do esporte. Mais uma. O torcedor já vem percebendo que o Romarinho pode ser um driblador, um cara num confronto direto com o adversário que ganha esses confrontos. Mas, na hora da finalização, tem sido um atacante que não tem gerado situações tão confortáveis dentro da equipe. Então, um empate que, para mim, soa circunstancialmente como negativo, tendo em vista o que o esporte produziu ao longo do jogo. Mas a gente também tem que trazer à tona a efetividade do adversário. E teve poucas oportunidades, mas das poucas que teve, incomodou o Kaique França em uma, colocou a bola no travessão em outra e na terceira acabou anotando o gol que colocou o tricolor do PC em vantagem ainda na etapa inicial. Não acredito que o esporte venha a colocar uma equipe titular no jogo do sábado. A gente já está se aproximando da quinta-feira e o jogo já é no sábado, às quatro e meia da tarde. Acredito que o técnico Mariano Sosso deva poupar as suas principais peças, até porque na próxima quarta esporte tem a Copa do Brasil. Tem um jogo contra o trem, no Amapá, viagem desgastante, logística totalmente conturbada e acredito que esse jogo da Copa do Brasil seja valorizado não apenas pelo lado esportivo, mas também pelo lado financeiro. Então a gente vai aguardar o desenrolar desta semana, mas a expectativa é de que no clássico contra o Náutico o esporte tenha uma formação bem parecida com a qual venceu o Porto no final de semana em que se passou pelo placar de 1x0. Comenta à vontade dessa demora do técnico Mariano Sosso para mexer na equipe. Quando mexeu, o esporte no segundo tempo deu uma reagida, deu aquele fôlego. O lado físico do esporte agradeceu de jogadores que reagiram dentro da partida os mais descansados puxaram os mais cansados para o jogo novamente. E também esse empate em 1x1 repercute nos comentários, se inscreve no canal. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Mais novidades, a gente volta a qualquer momento aqui dentro da nossa plataforma. Até mais!